Salve galera! Beleza? Quem tá falando é o Moisés, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Tô aqui com meu primo Bruno Salve! Ajudou bastante aqui colaborar a gente a fazer um vídeo da hora Queria lembrar vocês pra se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar pra todo mundo E fiquem com a música! Falou! Mira a paz que excede todo entendimento humano E quando planejo me mostres que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor, sim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo tamanha a vontade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor, assim Que amor é este? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ou ouvir teus segredos Não me importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E eu desconheço Porque nos teus braços Que nos teusolitik Tu mulher Quero fazer Paz que excede todo entendimento humano E quando planejo me mostres que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobre, entra em braço em mim Eu desconheço outro amor assim E ao meu respeito eu sei São dez pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço outro amor assim Que amor é este? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecê-te Ouvir teus servidos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Seguindo os teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Nada vai ocupar Meu lugar em ti Ninguém pode ocupar Teu lugar em mim Nada vai ocupar Meu lugar em ti Eu desconheço Eu desconheço outro amor assim Que amor é este? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te isso Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Ouvir teus Ouvir teus Ouvir teus